Existe uma guerra dentro de toda a empresa, ou de quase toda, que é o marketing brigando com o comercial. O marketing fala, esse pessoal não sabe vender, o comercial fala, esse pessoal só gosta de fazer festa e não traz lead qualificado pra gente. Vamos entender nesse vídeo como acabar com essa briga. O marketing é responsável por gerar oportunidades de negócios, o comercial é responsável por transformar oportunidades de negócios em negócios, que oportunidade não paga boleto, em negócios, marketing e comercial. Só que por que acontece essa briga do marketing com o comercial? Porque o marketing gera os leads e o comercial fala, os leads estão desqualificados, tem um monte de gente sem dinheiro aqui, tem um monte de gente aqui que nem mora onde, a região que a gente vende, um monte de gente que está aqui e fala, nossa, mas eu não tenho emprego. Primeira pergunta que você como gestor tem que fazer, um monte de gente quanto? Não existe um monte de gente, não existe pouca gente, muita gente, todo mundo, quase ninguém, existe é, quase ninguém, quantos? Um monte de gente, quantos? Essa é a primeira coisa, tangibilizar o número. Ah, só hoje eu recebi cinco reclamações, ou então cinco pessoas que nem tinha emprego, em quantos leads no total? Ah, de 100, 5%, isso é um monte de gente, não, isso não é um monte de gente, então a primeira coisa é, você contextualizar o número, contextualizar o número, essa é a primeira coisa, tanto no marketing quanto comercial, você gestor, você líder, você empresário, tem que contextualizar o número, um monte de gente, quanto? Quase ninguém, quanto? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer para acabar com essa briga. Segunda coisa, quando que a culpa é do marketing, né? Quem é o culpado, né? Quando que a culpa, a responsabilidade, a do marketing, pelo não resultado? Quando os leads estão desqualificados. Quando que a responsabilidade é do comercial? Quando os leads estão qualificados, mas o comercial não consegue convertê-los. Como que você descobre qual é o culpado nessa história? Quando o lead é gerado, você tem que ter uma coisa chamada pergunta de qualificação, ou perguntas de qualificação, que é você chegar para o lead, num formulário, no WhatsApp, em qualquer lugar, que antes de ir para o comercial, e você qualificar esse lead. O que é qualificar o lead? É fazer uma, duas, ou no máximo três perguntas, que mostre se esse lead tem o que a gente chama de BANT. B de bola, A, N de navio, T de tatu. B, A, N, T. BANT. O que é o BANT? São os critérios que qualificam um lead, que mostram se ele é qualificado ou não. Primeiro, B é o BUDGET, ou seja, se a pessoa tem dinheiro, se ela tem um orçamento, se ela tem potencial pagador, é o BUDGET. A é AUTHORITY, ou seja, autoridade, ou seja, saber se esse lead é o decisor ou não. Porque se ele depender de alguém para tomar decisão, não adianta você tentar vender para ele, porque ele vai ter que falar com alguém, você tem que vender para pessoa que toma decisão. O N é a NECESSIDADE, NECESSITY, a NECESSIDADE. Será que esse cara realmente precisa do que a gente está vendendo para ele? Talvez ele não precise, e daí ele não vai comprar, ele está só especulando, está só vendo, perguntando, ele é um curioso. E o T é o TIMING, também é chamado de URGÊNCIA. Será que essa pessoa quer comprar agora, ou ela quer comprar só daqui a dois anos? Se for daqui a dois anos, o comercial não vai conseguir vender. Então, quando você qualifica o lead pelo BUDGET, esse lead é um lead qualificado e chega no comercial qualificado, daí o comercial tem que fazer a venda. Por quê? Porque o comercial recebeu o lead qualificado, não adianta ele falar, o lead está desqualificado. Não, não, não. 72% dos leads estão dentro dos nossos critérios de qualificação comercial. Você tem que vender pelo menos para esses. Os outros 22%, beleza, ok. Agora, esses 78%, eu falei 78, 72? Bom, não sei. Esses 78%, eles estão qualificados, então você tem que vender para eles. Essa é a primeira maneira de você acabar com essa briga do marketing com o comercial. Existe uma outra maneira também, que é para você descobrir quem é o culpado, né? Ah, marketing, os leads de fato não estão qualificados. Comercial, os leads estão qualificados, mas você não está sabendo vender. A segunda maneira é que esse lead qualificado, ele também tem que ter uma temperatura mais alta. Como assim temperatura mais alta, Conrado? Seguinte, se você tem um lead qualificado, mas que chega no comercial frio, gelado, ou seja, não sabe nem o que a sua empresa faz, ele baixou um e-book e a partir daí o comercial já entrou em contato para tentar vender alguma coisa de ticket médio de 10 mil reais, esse cara está muito frio, não adianta tentar vender para ele. Você tem que aquecer e o trabalho de aquecimento, de aumentar o nível de consciência desse lead, de aumentar o nível de interesse desse lead naquilo que você vende, é do marketing, não é do comercial. Porque no tempo de vendas, que pode ser de uma hora, pode ser de 20 minutos, pode até ser de algumas visitas de uma hora, talvez não seja o suficiente para aquecer esse lead. Para falar para ele todo o valor que o produto ou serviço que você tem, de fato, que você vende de fato, vai ter para ele. Talvez não seja o suficiente. Então o marketing tem que aquecer para que esse lead, o objetivo do marketing, é tornar o departamento comercial irrelevante. Como assim, Conrado? Fazer com que todos os vendedores sejam tiradores de pedido. Mas, Conrado, eu não quero tirador de pedido, você quer tirador de pedido. Na verdade, você quer um vendedor bom, não excelente, porque o excelente é muito caro. O bom, com um bom processo de vendas, faz vendas excelentes, mas ele é mediano. Ele é apenas bom, bonzinho, razoável. Você quer que esse cara faça vendas excelentes através do processo comercial e através do aquecimento da temperatura do lead que chega do marketing. É aquele cara que chega, pelo amor de Deus, me dá a maquininha para eu passar o cartão, porque está acabando o produto. O marketing falou para mim que está acabando, pelo amor de Deus, eu quero passar, eu não posso perder esse negócio, porque eu estou há uma semana estudando sobre esse produto lá nos materiais online, lá nos e-mails, e é isso que eu preciso, mas é o último. Meu, me dá logo essa maquininha. O vendedor tem que falar, tá aqui a maquininha, toma, acabou, pronto, comprei, nossa, ainda bem, consegui, yes, comprei. Esse vendedor se torna um trador de pedido. Mas, obviamente, que os vendedores, os compradores não chegam sedentos, desesperados pela maquininha. Eles chegam com um monte de objeções, um monte de dúvidas. É normal. E, obviamente, que o seu vendedor, com um bom processo de vendas, um bom script, ele vai, um bom repertório de quebra de objeções, ele vai saber matar essas objeções. Mas, o ideal é que ele não precise matar essas objeções. Por quê? Porque o lead já chega quente para comprar. Você tem um time comercial na sua empresa? Então, você precisa ter scripts de vendas matadores para o seu time comercial. Eu vou ensinar como criar scripts de vendas matadores para o seu time comercial em um workshop, mão na massa, de dois dias ao vivo comigo, os dois dias inteiros, por apenas R$ 97,00. R$ 97,00. Então, agora, o que você está percebendo é que existem duas, duas características do lead. É aquecido, ou seja, ele chega quente, pronto para comprar, mas ele só compra se ele tiver dinheiro, ou seja, qualificado. Se ele for decisor, se ele tiver dinheiro, se ele tiver necessidade, se ele tiver urgência, qualificado. Então, você tem que trabalhar a qualificação e a temperatura. A qualificação você escolhe, a temperatura você constrói. Guarda essa. A qualificação você escolhe, ou seja, você escolhe leads qualificados. E a temperatura? Você constrói ao longo do processo de vendas que, cuja responsabilidade, da primeira parte, cuja responsabilidade é do marketing, o restante é do comercial. O comercial tem que ter leads mais prontos e aquecidos, para que mais qualificados e aquecidos, para que ele, no tempo de vendas, ele consiga aumentar a taxa de conversão. Para uns, ele vai tirar pedido, para outros, ele vai matar algumas objeções, para outros, ele vai matar muitas objeções e para outros, ele não vai conseguir vender. Só que, a taxa de conversão aumenta. Por isso que não existe marketing e vendas. Existe marketing e vendas. Marketing e vendas, tudo junto, marketing e vendas. Existe uma integração entre esses dois e departamentos. Se você não integra os dois departamentos, o que acontece é que marketing vai ficar reclamando de comercial e vice-versa. Marketing só sabe fazer festa e comercial, esses vendedores não sabem vender. Não, não pode acontecer isso. Os dois tem que trabalhar em conjunto, para que você saiba exatamente, primeiro, se não está acontecendo venda, da onde que não está vindo a venda e segundo, os dois trabalhando juntos, a venda vai acontecer. E mais ainda, quando os dois trabalham juntos, você tem uma ferramenta que a gente chama de feedback do comercial para o marketing, que é, ok, o marketing gera leads, o comercial vende. E daí o comercial fala, olha, marketing, a gente está vendendo mais fácil para esse tipo de público aqui. É, homens entre 35 e 45 anos, que têm filhos pequenos e moram em apartamento. Marketing, traz mais lead desse público, porque eles é que estão convertendo mais aqui no comercial. Legal. Aí marketing começa a trazer público certo, que vai converter mais no comercial. E daí a taxa de conversão aumenta, a receita aumenta, o custo diminui, porque você vai mirar em um determinado público, ao invés de mirar para todo mundo, marketing. E isso faz com que marketing comercial trabalhe completamente juntos. E é isso que faz a sua receita aumentar e o seu lucro também, porque você diminui o seu custo. E além disso, você aumenta a satisfação do cliente, porque lá na entrega, lá na produção, você consegue ter uma entrega mais específica, mais voltada para o público para o qual você mais está vendendo. Então você esquematiza, você organiza, sistematiza a sua empresa para atender aquele público. E daí você está entregando melhor para aquele público, atraindo mais aquele público, aumentando taxa de conversão daquele público, e aí você alinha a sua estratégia. Em um outro vídeo que eu já falei que estratégia é alinhamento. E aí toda a tua empresa está alinhada para esse público, desde o marketing até a entrega, até a recorrência da venda que você vende mais para os clientes que você já tem. E é isso que faz com que a sua empresa, de fato, tenha um resultado extraordinário, juntando, colocando tudo isso em uma estratégia só. Juntando os departamentos e fazendo com que eles se aglutinem, fazendo com que eles trabalhem juntos. Ok? É assim que você acaba a briga do marketing com o comercial. R$ 97,00. R$ 97,00 vai ser do preço do meu próximo workshop, Scripts que Vendem. Workshop de dois dias, ao vivo, comigo e online, em que eu vou ensinar a você a criar scripts de vendas matadores para o seu time comercial. Dois dias, ao vivo, comigo e online por R$ 97,00. Faz o seguinte, em algum lugar nessa tela tem um botão, clica no botão e saiba mais sobre esse treinamento. Tem uma tua por ano. Vai lá! R$ 97,00.